E aí galera? Beleza? 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 Vamos subir quando eu rolê? Beleza? Vou passar aqui nas torres, ó. Beleza? 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 Vixe, não passa não. É um louco. Hoje é um DH de carro aqui. Beleza? 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 Nossa, que pica pau aí voando. Cadê a bike, Ciro? Ah, bike não tem hoje. Hoje vamos dar uns pulos aqui de carro mesmo. Beleza? 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 Só subindo lá. É bom de carro assim. Dá até para ligar o ar condicionado, tudo. Olha só. Ih, já era. Hoje vai ser esse aqui o rolê só. Demorou? Beleza? Então curte, cometa e compartilha. E heróis. Ah, mentira. Vou continuar aqui ainda. Tem que chegar lá no final, ó. É o palhaquinho. É o louco. O bike está indo caçamba. Nós já descem daqui mesmo. Continua. Vai pulando todas as rampas aí. E beleza? 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 Não, beleza. Ixi, já caiu a bike. Não está lá não. Não, não está lá sim. Caralho! Agora caiu. Ô louco. Beleza, beleza, beleza. Entra aí no capacete. É nóis, é nóis. Que aí? Aqui ó, abelha. Vá minha abelha. Ô louco. Boa. Segure aí pra mim a câmera. Beleza. Beleza! Joga ela aqui ó, ela vai bater aqui ó. A versão brasileira. Cira Filmes. Vamos começar aquele rolê de sempre. Aquele rolê nosso doido. Aqui no ADH das Torres. Começando bem, tranquilinho. Só no rolêzinho. Tortão. Guipizeto. Olha o pulão. E agora o pulinho. Vamos emendar até o fim? Então vamo. Emendando até o fim da pista. Nossa, pegou o sol no meio dos olhos. Checkmate. Fim da curso. O ar tá seco demais hoje. A boca grudou. Parece que... Come terra. Vamo mandar uns hipnades aqui com essa bike. Hipnades. Nossa, pesado hein. Eu que não sei mesmo. Subir pra... Descer. Os tapetes tá tudo fora das rampas. Vou ter que dar uma acertada neles aí. Sei lá. Deve ter ventado muito esses dias. Ok. Vá. Vamo lá. Vamos acompanhar o Todd hoje. Fazer uma descida aqui. Juntou com ele. Ô louco. Acho que ele pegou o caminho errado ali. Mas... Tudo bem. Mandou a curva lá atrás. Saiu no faísca do chão. Vamo pular na cabeça dele agora. Ô louco. O negócio levantou poeira ali. Entrei na nuvem. Novo caminho do 10. Novo caminho. Por trás da pedra. Uma falha técnica ali. Pulão torto. Ainda bem que o mato tá baixinho. Putz. Se tivesse alto ia travar hein. Novo caminho. Passou por debaixo da pedra. Foi. A primeira descida eu sempre dou umas entortadas em tudo. Eu filmei todas. O que tá acontecendo aí Marquinhos Rampa Builder? Quebrou aqui a sustentação. Não era? É. Ele tava vindo pra trás. É. Aí agora com as pedras parou. Mas já era. Se eu não achar uma madeira dessa agora. Eu acho que não é bom passar aqui não. Marquinhos Rampa Builder falando que a rampa está interditada. Pronto arrumou. Já era. Pode andar? Pode. Aí. Vambora. Bora, bora, bora. Deu um pedal flip aqui no pé. Achei que a bike saia do pé. Deu um pedal flip. Olha o solzão na cara. Esse horário é foda. Ui. Quase que eu errei a curva. Quase que eu errei a curva. Caceta. Ui. Eu vou mandar agora. Suicide. Será? Vou começar a treinar. Uh. Cai lá embaixo. Tadadadam. Ó. Tô prendendo. Travar a baia aqui no joelho. Toda chega levantando poeira. Beleza? Tranquilo. Beleza? Pô, o bico ali tá arrebentado, hein? Tá. Tá um buraco feio ali. Ganhou um presente aqui, ó. Show. Valeu, muito obrigado. É nóis. Muito obrigado. Valeu. Tava precisando mesmo. Aqui ó, ó, ó. Fiz com ele, acostuma. Uh. Presente de aniversário. Presente de aniversário. Pode crer. Descer com ele aí já. Guardar aqui o paninho. Vamos ver como é que é. Vamos lá acompanhar agora mais uma volta aqui com o Barqui na frente e o Todd lá na outra frente também. Falei pra eles irem na frente só pra eu testar o óculos. Olha a poeira que tá subindo. Tem, tem bico. Olha. Nem vi a curva. Só não acompanhando. Vixe, agora eu vou pular e bater na roda do Marquinho no alto. Vamos acompanhar o Todd aqui, ó. Ih, já era. Vixe. Ih, ó. Vamos buscar o Todd aqui, ó. O Marquinho já ficou pra trás. É isso aí. Mais um chegando aí pro rolê também. Uff. 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 Nóis. É. Uff. Tá certo. Uff. Vamos tentar mandar uns suicider. Uff. Ó. Vou começar a treinar. Começar a ver o que eu consigo soltar da mão aí, ó. Uff. A bike tá segurando já certinho no lugar aqui do joelho. Quem sabe hoje eu aprendo aí. Vou mandar uns pulos pra ver se eu consigo aí aprender. Porque eu falei que essa aqui é a nova manobra que eu quero aprender. Vou fazer uma imagem aqui com a câmera do Arthur. Quem quiser assistir vai ter que entrar lá no canal dele. Qual que é esse canal aí? Arthur14DH. Arthur14DH. Tem o link aí na descrição. Então você vai ter que entrar lá no canal dele. Curtir, comentar e compartilhar. Vai botar a câmera aí na cabeça. Pra você acompanhar a imagem lá de cima. Tá filmando? Tá filmando. Aqui também tá filmando. Vamos lá. Fazer uma descida aqui. Imagem que vocês estão vendo aí. E no capacete a câmera do ArthurDH. Ó. Tá dando certo. A mão já tá começando a desgrudar. A mão já tá começando a desgrudar. Tchau. 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 está colado passei na roda coladinho falou que ninguém filmava você agora vai ter umas imagens doido no ar aqui olha nesse pulo no pulo aqui nós dois no alto de lado ele chegando foi não foi lá para ver como que era nunca passei ali naquela filha valendo bora e aqui agora estou na botina Tomara que a câmera esteja filmando, porque eu não vi se estava ou se não estava O Marquinho já ficou, agora que nós entramos no caminho do pódio de novo Tô louco, mandou lá embaixo Ai, não trocou menos E aqui joga a roda nas costas Uh, quase trombeu no tod Uh, não foi velho Finalizou o rolê então Curte, comento, compartilha aí Curte, comento, compartilha Ctrl C, Ctrl V É nóis Free Ride Ribeirão Tamo junto Free Ride Ribeirão Radicalmente Marquinho, Radicalmente Todd, Radicalmente Cira Falou pra nóis Pô velho Falou Próximo você passa, Martinho A gente acredita Tchau 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 Tchau, tchau.